Olá, tudo bem com os senhores seguidores? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, para ser mais preciso, boa tarde, porque essa enquete aqui é da tarde, gente. Vamos aqui para a enquete parcial, ver como estão essas temperaturas, ok, gente? Estamos aqui em questão quem você quer eliminar do Big Brother Brasil 2022, né? Vote em questão quem você quer fora e porquê. Já vou avisando que temos empate nesses resultados parciais, viu, galera? Agora, pessoal, estamos também, pessoal, no canal de filmes aí, viu? Estamos fazendo filmes amador. Você que curte filme, né? É claro que não é um filme de Hollywood, mas, né, é um filme amador criado por mim mesmo, viu, gente? Sou eu, o diretor do canal, o roteirista, né? E também atuo em algumas cenas aí. E se você estiver curioso para conferir nosso canal, confira, gente, quem sabe, né? Se inscreva se gostar aí do nosso conteúdo, né? Enfim, gravamos agora um filme, né, de ação misturado com comédia. Comédia, o Perdidos na Ilha, o Resgate, né? Esse filme aí que aparece na tela para vocês, né? Então, se inscreva aí no nosso canal, dá uma força para a gente, dá aquela fortalecida, se você puder. Então, pessoal, vamos para os resultados parciais aqui, né, gente? Temos a Artuaguiar, pessoal, em primeira posição para ser eliminado. Exatamente, se você se assustou, então, sente na cadeira aí, porque os números aqui durante, né, agora à tarde, mudou e mudou bastante. Sim, porque o Artuaguiar está com 37,63% para ser eliminado do Big Brother Brasil. E a Jess Lane em segundo lugar com 37,47% para ser eliminada. Quase um empate, sim, mas a Jess Lane está com poucos décimos abaixo do Artuaguiar. Já o Douglas Silva com 16,07% e o Eliezer com 8,83% dos votos. Sim, o Artuaguiar está sendo eliminado. O que está acontecendo, gente? Artuaguiar, ontem, era o preferido para ser o campeão do Big Brother Brasil e hoje está sendo odiado da casa? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vote aqui em questão. Quem você quer fora e por quê? Mas explique aí esses números aqui, porque eu estou sem entender, viu, gente? Esse resultado aqui do Portal UOL, beleza? Então, valeu e até a próxima. Tchau, obrigado!